Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo deste livro extraordinário de Jó. Como dissemos ontem, Jó passou um bom tempo pedindo uma audiência com Deus. Depois de ser acusado mais uma vez por Elifaz de ter cometido grandes pecados, vemos no capítulo de hoje que ele lamentou por não ter nenhuma resposta e pediu novamente para ser atendido pelo Altíssimo. Os versos 1 a 7 mostram as lutas interiores que Jó estava vivendo. Ele estava ansioso por uma explicação divina. O verso 5 deixa claro isso. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que lhe fosse me dizer. Ele conhecia o suficiente de Deus para saber que ele não condenaria um homem inocente se este clamasse sinceramente por misericórdia. O verso seguinte diz, Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Para responder mais uma vez às acusações de Elifaz, Jó reafirmou a sua integridade. Deus mesmo era testemunha de que ele não havia feito nada que tivesse dado causa a tamanho sofrimento. Ele garante, Suas intenções, palavras e ações eram pautadas pela vontade do Senhor. Disse ele, Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Essa era a razão da fidelidade de Jó. Ele se alimentava da palavra de Deus e aprendeu a confiar nela. É por isso que Jó foi visto como justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em seu momento de maior desânimo, tudo o que ele tinha era sua fé. Aliás, parece que a fé foi a única grande bênção que o inimigo não pôde tirar de Jó durante a sua jornada de lutas. Avançar pela fé é continuar obedecendo e honrando a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas e nenhuma garantia além daquilo que Deus prometeu. Tendo sido sempre tão próximo de Deus e abençoado por Ele, Jó ainda não havia sido chamado para participar de uma experiência dolorosa, mas a sua vez havia chegado. E ele deveria ter a paciência de Jó, literalmente. O capítulo termina mostrando mais uma vez por que ele estava tão inquieto. No verso 17, lemos o seguinte, Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. A busca pela causa de seu sofrimento era a principal ferida de Jó. Contudo, mesmo sofrendo, ele continuava insistentemente esperando por uma resposta do Pai Celestial. Quando as coisas estão muito difíceis para nós, o melhor que temos a fazer é confiar naquilo que o Senhor já revelou. Concentrar nas respostas que não temos é perigoso e nos desvia do foco. Mesmo que o caminho esteja escuro, permaneça fiel a Deus. A fé cresce à medida que é provada. Quanto mais esperamos por Deus e somos fiéis, mais tornamos a nossa vida um sermão vivo para todos os que estão ao nosso redor. Mesmo na dificuldade, siga em frente e seja paciente, o Senhor está sempre ao lado daqueles que perseveram, que esperam com paciência. Eu desejo a vocês e a sua família um ótimo dia.